A Comissão Geral foi de extrema importância, foi um espaço democrático do debate do PL01, que nós aprendamos como o PL da Mordaça, mas que na verdade é um nome adequado. Porque o que se propõe com esse projeto é a retirada não só da nossa liberdade e autonomia, da nossa prática pedagógica, mas também do direito do aprender do aluno. Nós estamos hoje, infelizmente, vivendo uma realidade nesse país, que é uma tentativa à democracia, e nós não podemos permitir isso, precisamos levar esse debate para toda a comunidade escolar, para que conheçam os detalhes, as entrelinhas que estão nesse projeto. Nós não podemos permitir retrocesso, a defesa que nós fazemos é de uma escola plural, onde os nossos alunos realmente saiam respeitando as diferenças, onde nós possamos realmente ter cidadão e cidadã, que saiam em condições de enfrentar o mundo do trabalho, mas também com todo o preparo e se sentindo verdadeiramente humana e com a capacidade do respeito. É esse o papel da escola, de uma formação cidadã, e é isso que nós defendemos e não vamos permitir retrocesso. Nós fizemos um amplo debate a respeito desse projeto que está colocado aqui, o projeto da Mordaça. Ouvimos as mais variadas posições, cada pessoa que teve a liberdade e o direito de expressar a sua opinião e foi respeitada. Isso serve para formar, para que cada deputado forme a sua opinião. O importante é que hoje nós já temos cerca de 13 deputados que estão fechados, contrário ao projeto. Isso que é o mais importante, é isso que é fundamental, porque o projeto é inconstitucional, é inconsistente e é mal intencionado. Então é muito importante a gente saber que esse projeto fere a liberdade de comunicação do professor com os seus estudantes, não compreende a característica fundamental do ser humano, que é um ente político, e por isso esse projeto precisa ser refutado pela Câmara Legislativa. Olha, o debate a respeito aqui da liberdade de ensinar e da liberdade de aprender, que em geral acabou ficando relacionado à questão do PL 1 de 2015, foi extremamente produtivo. As ideias foram expostas, os pensamentos foram expostos. Cabe agora aos parlamentares analisar e concluir o que é melhor para a sociedade brasileira nesse momento, para a educação brasileira. E esse projeto de lei fere o que nós estamos construindo em termos de gestão democrática e de autonomia das escolas públicas. O Distrito Federal tem uma legislação que garante a gestão democrática, vem avançando nesse sentido, e o projeto vem contrariar tudo o que vem se avançando e construindo em termos de gestão democrática, autonomia da escola, principalmente para construir e fazer acontecer o seu projeto político da igreja. A lei da mordaça é uma aberração no que diz respeito e sentido à liberdade do professor em sala de aula. Nós queremos criar seres plurais, pessoas competentes para encarar o mundo, que tenham uma visão de mundo que seja plural. E essa lei da mordaça vem para poder acabar com isso. Nós não podemos concordar com uma lei que quer restringir o trabalho do professor, de criar cidadãos livres, pessoas que pensam por eles mesmos. E a USDF, a UNE e a UBS são contra essa lei, a lei da mordaça, que quer impedir a liberdade, tanto de aprender dos alunos, quanto a liberdade de ensinar dos professores. Essa lei, ela nada mais traz do que os resquícios da ditadura militar, que impediam a liberdade de expressão, impediam que as ideologias fossem discutidas. Discutir ideologia na escola nada mais é do que apresentar várias opiniões diferentes ao estudante. Isso não significa doutrinar, isso significa discutir para que o aprendizado aconteça. Então, a UBS, a USDF e a UNE são a favor da liberdade de expressão e são contra a lei da mordaça. A escola, a sala de aula, o ambiente democrático, a participatória, ou deveria, pelo menos, que tem que conter as mais diversas opiniões, as mais diversas visões, linhas de pensamento. E a gente não pode ir restringindo um projeto de lei que isso aconteça dentro da escola, que isso exista. Então, a gente está aqui para ser contra esse projeto, debater qual o impacto dele na vida do estudante, na sala de aula e no cotidiano do professor. E a gente não pode...